Bom Dito Brasil Sinto saudade Desculpa se eu não te esqueci direito Faz amor comigo só mais uma vez E esquece que a gente é ex Faz aquele jeito que só você fez E esquece que a gente é ex Faz amor comigo só mais uma vez E esquece que a gente é ex Faz aquele jeito que só você fez E esquece que a gente é ex Esquece que a gente é ex Bom Dito Brasil Oh Paixão Confesso, não é fácil Ficar te vigiando o tempo inteiro É que eu sinto saudade Desculpa se eu não te esqueci direito Faz amor comigo só mais uma vez E esquece que a gente é ex Faz aquele jeito que só você fez E esquece que a gente é ex Faz amor comigo só mais uma vez E esquece que a gente é ex Faz aquele jeito que só você fez E esquece que a gente é ex Oh Paixão Bom dia do Brasil Bom dia do Brasil Falaram de amor Meus passos seguem um destino traçado Nesse momento estão desacelerados Mas espera que a gente é ex Na espera que alcance o meu caminho Pensei que fosse nosso Eu pensei Espero mais um dia Ou quem sabe um mês Espero mais um dia Uma vida talvez Eu ainda me encontro no mesmo lugar E se você quiser Te espero uma vida mais As vezes sinto sua falta Mas sei Que estou na direção correta Eu sei E sentimentos Talvez sexto sentido Te vejo comigo Outra vez Espero mais um dia Ou quem sabe um mês Espero mais um dia Uma vida Uma vida talvez Uma vida talvez Eu ainda me encontro No mesmo lugar E se você quiser Te espero Uma vida Uma vida Uma vida a mais E vai valer a pena É claro que eu sei A recompensa Que eu sempre sonhei Cada minuto sinto Que é mais real Ganhar Ganhar seu beijo É o meu desejo Espero mais um dia Ou quem sabe um mês Espero mais um dia Uma vida Uma vida talvez Eu ainda me encontro No mesmo lugar E se você quiser Te espero Te espero Uma vida a mais Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo Tentando me convencer Peço paciência Escute até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim O seu beijo Ficou ruim assim do nada Frequentemente Comparar seu ex comigo De repente Pegou gosto Por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá caro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá caro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Oh! Paixão! Onde do Brasil Olha o repertório apaixonado Vê 100 produções Você começou a me tratar mal Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá caro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá caro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá caro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Cê sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo Posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espere o que eu não posso dar Cê tá preparada pra enxugar meu show Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz perfeito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu show Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz perfeito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Cê sabe quem vai tá o tempo todo correndo perigo Posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo um pouco mais rápido e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Cê tá preparada pra enxugar meu show Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz perfeito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Monte do Brasil Olha o sucesso Eita, paixão Deixa no mundo silencioso A gente tá no mesmo barco Então é por tomar cuidado Se um dos dois cair Os dois morrem afogados Mas pra dar certo Só tem uma condição O que acontece na cama fica no colchão E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz nós todos Deixa o nosso love não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz nós todos Deixa o nosso love não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada A gente tá no mesmo barco Então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair Os dois morrem afogados Mas pra dar certo Só tem uma condição O que acontece na cama fica no colchão E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz nós todos E deixa o nosso love não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz nós todos E deixa o nosso love não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love e não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love e não divulga nada Só a diva e o seu modo safada Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, cerveja Oh, paixão! Onde tô, Brasil? Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que não posso ligar pra quem já me esqueceu Daquelas que o coração arde É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, cerveja Vou chamar ela pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela que a minha TV tá estragada Vou chamar ela pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai beber de água Uma carinha de apaixonada E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje Bebe umas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe umas comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar, tô rindo Que ela me pede sem roupa Eu faço rindo Olha o repertório novo aí Donde do Brasil Alô, bode do paredão Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje Bebe umas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe umas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe umas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar, tô rindo Que ela me pede sem roupa Eu faço rindo Alô, Brasil Bom dia Bom, Brasil Escuta essa canção aí, viu Chama meu bonde Eu não dou nenhuma semana Pra você se arrepender Vai ligar fazendo drama Pra eu voltar pra você Vai beber e vai chorar Quando sente minha falta Que é pra você saber Que quem ama não maltrata Vai maltratando assim Vai enchendo a cidade Que não morre de amor por mim Vai, vai negando que eu Sou o amor da sua vida Cosme no prato que você comeu Vai maltratando assim Vai enchendo a cidade Que não morre de amor por mim Vai, vai negando que eu Sou o amor da sua vida Cosme no prato que você comeu E pra cantar comigo, monte do Brasil Meu brother, Erivan Moraes Oi, Erivan Moraes Eu não dou nenhuma semana pra você se arrepender Vai ligar fazendo drama pra eu voltar pra você Vai beber, vai chorar quando sente minha falta É pra você saber que quem ama não maltrata Vai maltratando assim, vai enchendo as tardes Que não morrem de amor por mim Vai, vai negando que eu sou amor da sua vida Gosto do prato que você comeu Vai maltratando assim, vai enchendo as tardes Que não morrem de amor por mim Vai, vai negando que eu sou amor da sua vida Gosto do prato que você comeu Vai maltratando assim, vai enchendo as tardes Que não morrem de amor por mim Vai, vai negando que eu sou amor da sua vida Gosto do prato que você comeu Vai maltratando assim, vai enchendo as tardes Que não morrem de amor por mim Vai, vai negando que eu sou amor da sua vida Gosto pra que você comeu Valeu, Elifão Moraes! Obrigado, meu irmão! Obrigado, Fernandes, bonde do Brasil Chama! Recém-largado é assim E fio atualizado, legenda de sal Larga e começa a sair É só cena de alto, estado superado Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa e seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Faz o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de história e cê tá molhando o volante No som do carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de história e cê tá molhando o volante Chorando bastante Chorando bastante Que a prova que me esqueceu Então me esquece antes Volte ao Brasil Volte ao Brasil O som do seu carro No som do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Só sai saudade desse alto-falante Atrás de história e cê tá molhando o volante Chorando bastante Chorando bastante Que a prova que me esqueceu Então me esquece antes Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Nem começo e o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vindo Apesar de não te promover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Todos os tempos Apaixona meu bonde Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Nem começo e o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o fogo Pra se cê segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos As quatro da manhã Hora da recaída Passeei no seu feed Vingiei sua vida Pra ver se tudo tá bem E vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi Que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez Que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez Que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci de ver Agora posso me declarar O seu ex Oh, paixão Oh, paixão BCM Produções Restaurante China Mania de Cajazeiras Alô, meu amigo Adriano As quatro da manhã Hora da recaída Passeei no seu feed Vingiei sua vida Pra ver se tudo tá bem E vi que estava acompanhada Beijando Beijando outra boca Foi aí Foi aí que eu vi Foi aí que eu vi Que não sinto mais nada Te esqueci Te esqueci de ver Agora posso me declarar O seu ex Te esqueci de ver Agora posso me declarar O seu ex Bom dia Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu Pra te stalkear De tanto que te quero Sei não vai notar Sei que é obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu Pra te stalkear De tanto que te quero Sei não vai notar Sei que é obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu Pra te stalkear De tanto que te quero Sei não vai notar Sei que é obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu Eu sou obcecado Eu sei Mas obcecado por tu Você não me ama Meu bem Mas pra te stalkear Eu fiz um Eu não vou mais esconder Já é seu meu coração Eu sou louco Por você Tu não tem mais opção Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu Pra te stalkear De tanto que te quero Sei não vai notar Sei que é obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu Pra te stalkear De tanto que te quero Você não vai notar Você não vai notar Sei que é obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Fiz um fake amor Você não vai notar Você não vai notar Em casa não vai notar Em casa não vai notar Eu preciso ouvir uma porta de ferro Subindo e umas cadeiras Arrastar Pra minha calma O garçom O garçom Me servindo a cerveja Caindo no copo Até derramar Isso tem som De felicidade Pra mim É o som De eu te esquecendo Pouquinho em pouquinho Esse barulho Tá me ajudando A esquecer Você Esse barulho Me ajuda A não ouvir A saudade Falar de você Esse barulho Tá me ajudando A esquecer Você Esse barulho Me ajuda A não ouvir A saudade Falar de você Esse barulho Onde do Brasil Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você Ser feliz Mais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você Queria tanto com você E vai ser E vai ser Vai ser tarde E vai ser tarde demais Pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Toma amor de São Paulo Alô minha galera do Rio de Janeiro Galera Gordavice Cidade Cacheiro dos Índios Bonde do Brasil Eu perco sonho e choro Sei que quase desespero Mas não sei porquê Mas não sei porquê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco, eu tenho medo Lágrimas de chuva molham o vidro da janela, mas ninguém me vê O mundo é muito injusto, eu tô plantando os meus problemas que eu quero esquecer Será que existe alguém ou algum motivo importante que justifique a vida ou pelo menos nesse instante? Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história de mil e uma noite de suspense no meu quarto Eu perco o sono e choro, sei que quase desespero, mas não sei porquê A noite é muito longa, eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer Será que existe alguém no mundo? Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história de mil e uma noite de suspense no meu quarto Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história de mil e uma noite de suspense no meu quarto 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 Eu ignora o fim da história de mil e uma noite de suspense no meu quarto Vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto